Fala galera do Diário do Centro do Mundo, peço para vocês se tornarem membros e se inscreverem aqui no canal. Para você fazer isso é fácil, primeiro encontra o DCM na busca do YouTube, digita lá DCMTV, a melhor forma de você encontrar o Diário do Centro do Mundo no YouTube. Clicando lá na busca do DCMTV você já encontra os nossos vídeos, é importante você clicar justamente no botão do nosso canal. Tem lá em cima, se você está olhando pelo celular, a parte de inscreva-se. Você tem que clicar em inscreva-se ali bonitinho para você passar a receber as nossas notificações. E para você receber as notificações com frequência você precisa ativar o sininho que está ali do seu lado direito. É muito importante esse sininho ativado para justamente você continuar acompanhando todas as nossas atualizações. A gente tem a nossa ferramenta membros também, está ali perto da inscrição, está mostrando aí na tela para vocês. Os membros têm diferentes categorias com diferentes benefícios. É como se fosse uma assinatura de TV a cabo em que você assina e recebe benefícios exclusivos. Tem a menor categoria de R$3 e a máxima de membro diamante que custa R$100 por mês com os melhores benefícios para você curtir. Curta, compartilhe, torne-se membro e ajude financeiramente o DCM a manter as suas atividades enquanto você recebe benefícios exclusivos. Obrigado pessoal, até logo. Tchau, tchau. 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 Tchau.